Autoriza o árbitro, a bola tá rolando, começa a CSA e confiança ao vivo pra você na tela dos canais de esporte interativo. Ótima bola, Vanger, pode bater, ficou sem ângulo pro chute, tentou o cruzamento, errou! Demorou demais, excelente bola do Boquita pra ele, dê uma olhada, ó! Olha a bola veio de trás, pegou mal nela, o chute pro gol, pra fora! Olha a finalização do Rômulo, mandou por cima do gol, mas essa bola passou perto! A melhor chegada do confiança no jogo, ó! Enquanto isso, o alvo ao ataque, invade a área, ainda ele lida o lance, limpou, pitou o bolaço! Gol! No confiança! Festa do torcedor proletário! Aí trocando passes aí o time do CSA, Tique recebeu, pode mandar pro gol, Matheus Silvio! Espalva e manda pela linha de fuga, esquandeio pro CSA! Ali tinha que chutar mesmo, né, Felipe Molir? Tinha, a bola não pegou muita curva, mas a bola tá pesada, né? Preparou o cruzamento, mandou, olha, a chegada pro gol! Gol! Do CSA! Michel Atacante! Aí, últimos detalhes observados, ele autoriza e a bola tá rolando, começa o segundo tempo! Raul! Dominou! Levou pra linha de fundo, a jogada é boa, cruzamento! Quem ficou com a sobra, Poquita, pra fora! Que pressão do CSA antes da UAM, agora Poquita chutando da entrada da área, a bola passou perto! Tiro de meta pro confiança! Dá pra dizer que tá amadurecendo o segundo gol do CSA aí, Felipe Molir! Tá bem no jogo o CSA, o Poquita teve ali a rapidez de dominar a bola e chutar antes da marcação chegar. Thiago Potiguar! Nossa Senhora! Que presentão do Dauan! Rômulo preparou pro chute, tocou, a chance é boa! Opa! Tá marcando escanteio ali o árbitro, hein? Os jogadores vão pedir cartão pro Tiquinho, acho que não é o caso não, viu? Na bola parada, Thiago Potiguar passou, Francisco Alex bateu! Que defesa do Silvio! Espetacular o goleirão do confiança pra evitar o segundo gol do CSA no jogo! Olha onde foi a bola e o Silvio deu um tapinha nela, mandando pela linha de fundo! O tempo tá passando, o jogo tá empatado pro CSA, um também pro confiança boa, roubada de bola do Diogo! Avançou no lance, pode bater, bateu pro gol! Soltou, Rômulo tá chegando, bota, pega no rebote! Defesa difícil, hein? No quarto jogo, sem vitória, pita Felipe Gomes da Silva! Termina no Rei Pelé e Maceió! Tchau!